As indústrias instaladas aqui no Paraná cresceram mais que 5% entre agosto de 2023 e agosto deste ano, segundo dados da pesquisa industrial mensal, divulgada nesta terça-feira pelo IBGE. Nós vamos conversar ao vivo com a repórter Beatriz Pozabon, que tem as informações. Bom dia, Bia. Desempenho, né? Mais do que o dobro da média nacional. Explica pra gente. Isso mesmo, Giovanna. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. O crescimento das indústrias instaladas aqui no Paraná, entre agosto de 2023 e agosto de 2024, foi de 5,4%. Enquanto a média nacional ficou em 2,4%. Crescimento aqui no Paraná de 5,3% e a média nacional de 5,4%, de acordo com o IBGE. Portanto, desempenho paranaense mais do que o dobro da média nacional. O desempenho da indústria instalada aqui no Paraná também foi o melhor da região sul do Brasil, empatado com o estado de Santa Catarina. Além disso, o Paraná também superou estados que representam uma parcela relevante da indústria nacional. Aqui a gente fala de São Paulo, por exemplo. Por lá, o crescimento da indústria foi de 2,5% em 12 meses, enquanto no Rio de Janeiro o crescimento foi de 4,7%. Em Minas Gerais a variação foi de 2,3% e na Bahia o crescimento também foi de 2,5%. Portanto, o Paraná superando aí todos esses estados com parcelas relevantes na indústria nacional. No acumulado de 12 meses, o setor aqui que mais contribuiu com o aumento do crescimento da indústria paranaense foi a fabricação de combustíveis. E aqui a gente fala tanto dos combustíveis fósseis como também dos biocombustíveis. Nesse acumulado de 12 meses, a fabricação de combustíveis cresceu 19,6% aqui no estado. As outras variações mais relevantes foram registradas na fabricação de máquinas e aparelhos elétricos, produtos de madeira, bebidas e móveis. Então esses foram aí os principais produtos que impulsionaram o crescimento da indústria paranaense no acumulado desses 12 meses. Giovana. Tá certo. Obrigada, Bia, pelas informações. Obrigada, Bia, pelas informações. Obrigada, Bia, pelas informações.